Gira pro outro, do lado, do outro, do lado, do outro, porra, começou! Eu me uso de capar, cerveja, com certeza, vamos festejar pra parte! Vamos fingir o que eu tenho, soube! Eu me uso de capar, cerveja, com certeza, vamos começar! O que eu tenho, soube! Já não já vi o outro! Já tô me ofendendo, fez sebuque, vai ser que você gosta! Sem mim, se lhe pedi, ou não ingressou!